Breaking news gigantesco na manhã desta quarta-feira, que eu nem pretendia lançar vídeo porque tem uma live com o Will Bueno do Botequim GEP às 18 horas, apareça lá inclusive no Botequim pra gente poder estar debatendo sobre Singapura 2008, mas o breaking é basicamente o seguinte, Porsche comprou 50% das ações da equipe de Fórmula 1 da Red Bull, isso que você ouviu. Eu, Matheus, estou tratando como um rumor fortíssimo que deve ser oficializado nas próximas horas, ou pelo menos confirmado por várias fontes. A notícia saiu no Motorsport Total, as páginas de notícias da Red Bull que tem compartilhado essa informação são páginas confiáveis, que geralmente acertam, não me lembro de ter tido algum problema com elas, e isso confirma de vez a entrada da Porsche na Fórmula 1 com 50%, uma facilidade enorme pra poder desenvolver esse motor da Red Bull pelos próximos anos, já que vão utilizar a própria estrutura que a Red Bull já montou, obviamente a Alfa Tauri vai acabar sendo beneficiada por tabela, e um anúncio oficial deve sair em pouco tempo. Já era pra ter sido anunciado, mas como a Fórmula 1 ainda não definiu as regras pros motores de 2026, fica essa questão de esperar pra ver o que vai acontecer da Porsche e da Audi, mas na verdade, essa compra já confirma a Porsche na Fórmula 1. É uma compra grande, é uma compra que eu até mesmo não esperava, por mais que os rumores nos últimos meses é de que poderia sim ter esse tipo de negócio, até citamos no canal uma vez ou outra, mas eu não esperava pra ser bem sincero. Como disse, tô tratando como um rumor muito forte, mas eu quero saber a sua opinião aí, e assim que sair uma confirmação eu cito em algum outro vídeo. Mais tarde a gente deve ter vídeo à noite, não esqueça de estar lá na live comigo e com o Will, e também de se tornar um membro e acompanhar o canal de cortes aqui do Ressaca. Um grande abraço, valeu e falou!